Trocando uma mensagem aqui com uma pessoa da federação, as sinais estavam marcadas, estão marcadas para quarta e domingo. Se fosse, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, essa final teria que mudar, porque o Corinthians joga numa terça-feira, o calendário da Comebol se sobrepõe. Como é Palmeiras e São Paulo, é possível jogar no domingo. Palmeiras já havia pedido antes, já tinha sinalizado para jogar no sábado, essa final, como vai acontecer no Rio de Janeiro, também por causa da Libertadores, para poder jogar no seu estádio a partida de volta. O Palmeiras, há um show marcado para o Allianz Parque na terça-feira e há uma preocupação, porque a montagem demanda pelo menos 48 horas, levando em consideração que o jogo vai acabar à tarde, tem a festa e tudo mais. Eventualmente, os organizadores do show pedem o espaço, o campo, o estádio, no domingo de manhã tem que entregar a chave para a organização. Então, neste momento, não está mudada a final e também não se sabe onde o Palmeiras mandaria o jogo se não mandasse, porque provavelmente não vai querer mandar no Morumbi, óbvio, não vai querer mandar na Arena Corinthians, óbvio, teria que mandar no interior ainda com torcida única. Para o Eri, talvez. É, eu mandei uma mensagem para a Federação, há um conselho técnico marcado para amanhã cedo, às 10 da manhã, normalmente às 11, mas lá nas 10, talvez esteja um erro de digitação, mas eu acho que o Palmeiras, assim como no Rio de Janeiro, vai pedir que o jogo seja no sábado. Só para dar uma emendada na informação da Marília, que é isso mesmo, e no Palmeiras a informação é a seguinte, o São Paulo é que precisa também aceitar a antecipação do jogo para o sábado, porque para o São Paulo tanto faz, é o único clube que não tem problema de jogar no domingo. Então, o São Paulo, ele, na verdade, está na mão do São Paulo a final ser antecipada para o sábado. Como eu conheço um pouquinho a história dessa rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, eu duvido que o São Paulo será generoso e vai falar, não, está bom, coitado, para o Palmeiras jogar no Allianz Parque, eu vou ceder e vou aceitar jogar no sábado. O São Paulo está com a faca e o queijo na mão para decidir o título paulista em qualquer lugar do planeta, menos no Allianz Parque. Então, para mim, o jogo já está marcado para domingo e não vai sair do domingo. Existe uma composição nesse momento, eu concordo, acho pouco provável que o Rogério Senna puder opinar e ter opinado em tudo. Até porque tem direitos da televisão, o Galo vai incluir jogo sábado. Não, mas a televisão já teve que aceitar no sábado o jogo do Rio, que ela também tem os direitos, porque o calendário da Comebol se sobrepõe e o Flamengo não poderia jogar no domingo. Então, no caso do Rio de Janeiro, não tem opção, é no sábado a partida. Aqui há a opção porque é o São Paulo. Eu entendo que, de fato, historicamente não são nem considerados rivais, são consideradas inimigas as diretorias. Nesse momento, entretanto, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos têm uma relação bastante cordial por causa da Liga. Eles quatro e o Flamengo têm liderado um movimento de negociação com uma das propostas de Liga, com uma das propostas que foram feitas, não a da Espanha, uma outra que é dos Estados Unidos, um conglo generado. Então, eles têm tido uma relação bastante cordial. Não acho que é o suficiente, mas é diferente, por exemplo, de quando era o Paulo Nobre e o Aydar. Neste momento, não é essa cisão. Mas você imagina, Maria, se o São Paulo cede o Cazares. Você fala, não, pelo nosso bom relacionamento, eu vou ceder e eu vou liberar para o Palmeiras jogar no sábado só para jogar no Allianz Parque. A torcida do São Paulo mata o Cazares no dia seguinte. E agora, há pouco tempo, há pouco tempo, agora... Imagina, se fosse o contrário, se fosse o contrário. Também. Há pouco tempo, na final da Copinha, pela ausência do Pacaembu e porque o Santos não queria jogar o jogo na casa do Palmeiras, para não ter, sei lá, um desequilíbrio técnico, já que não tinha empate, né? A Federação Paulista pediu para que o jogo fosse no Morumbi. Palmeiras e Santos, final da Copinha. E aí, o Cazares disse que a torcida não ia perdoar se um dos dois... Tem que jogar na Nelquim e na Arena e pronto. Ah, e o Palmeiras não quer também. Não, se os dois... A torcida do São Paulo fez uma pressão e o Júlio Cazares deu uma entrevista em ONU, dizendo que ele não poderia abrir o estádio para o Palmeiras fazer festa. Então, imagino que agora, mais uma vez, acho que pressionado também pela opinião da torcida do São Paulo, ele não vai querer antecipar... É o momento que o São Paulo volta a respirar, o Paz, principalmente o Rogério Senna...